Cada gesto de Jesus Seu olhar triste falava, seus gemidos explicavam Mas aquela multidão não entendia Quando os pregos perfuraram suas mãos Cada gota do seu sangue era amor também Cada momento de dor aumentava meu valor Demonstrando o valor que a alma tem É amor, só amor Pra fazer alguém sofrer como Jesus sofreu É amor, só amor Que abre as portas do céu pra você O Calvário com certeza ele olhava Ele olhava para aqueles que zombavam da situação E enquanto eles zombavam com o Pai Ele falava Pai, pra cada um eu peço o seu perdão Era amor, mas pra enfrentar a morte Pra não ter a minha alma no abismetriar Obrigado, meu Jesus, por morrer naquela cruz É amor, só amor É amor, só amor Pra fazer alguém sofrer como Jesus sofreu É amor, só amor É amor, só amor Pra fazer alguém sofrer como Jesus sofreu É amor, só amor É amor, só amor Que abre as portas do céu pra você É amor, só amor É amor, só amor É amor, só amor Eu sirvo ao Deus, varão de guerra Senhor poderoso, leão de Judá Maravilhoso, glória e domínio estão em suas mãos Nunca perdeu uma batalha É majestoso e nunca falha Quando ele fala, o homem se cala É o Senhor, rei dos reis, Deus do céu Se tem gigante, ele usa menino Se o muro é grande, fica tão pequenino Se o mar vermelho está na frente, ele usa alguém Lá as águas se abrirem Para o sol, se o tempo é dor A terra que gera bornalha de dor Quando meu Deus decide agir Ninguém consegue impedir Eu sirvo ao Deus, onipotente Não tem inimigo que o enfrente Quando ele diz, o especial tem que acontecer Está atento para ouvir Quando seu povo começa a pedir Milhares de pensões Ele entrega para quem o servir Se tem gigante, ele usa menino Se o muro é grande, fica tão pequenino Se o muro é grande, fica tão pequeno Se o muro é grande, fica tão pequeno Ele está na frente, ele usa alguém E faça as águas se abrirem Para o sol, se o tempo é dor A terra que gera bornalha de dor Quando meu Deus decide agir Ninguém consegue impedir Se tem gigante ele usa menino Se o muro é grande fica tão pequenininho Se o mar vermelho está na frente Ele usa alguém Basta as águas se abrirem Para o sol se o tempo é pouco A terra se gera fornalha de fogo Quando meu Deus decide agir Ninguém consegue impedir Minha vida era tão triste quero te dizer Eu não tinha mais motivos para viver Já pensava para mim não existe mais solução Até Jesus Cristo mudou o meu viver Fez-me ver que a vida é muito mais que ser Um homem rico rodeado de bens materiais De que adianta ser alguém bem conceituado Com seu nome publicado em muitas revistas Se lá no fundo do teu peito a tua alma chora Que vida de ilusão Deixa Cristo te mostrar O que é felicidade Deixa Cristo te fazer o novo homem Só Cristo pode mudar a tua vida Só Ele pode fazer você feliz Só Cristo, só Ele pode fazer você feliz 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 sua história. Mas eu sempre acreditei que pra cada um também, Deus tem uma proteção, uma vitória. É por isso que essa luta que você está enfrentando, vai te transformar ainda em um grande vencedor, porque todo o seu refúgio e fortaleza vem da parte do Senhor. E essas lágrimas que rolam no fundo do seu coração, também vão se transformar em sorrisos, meu irmão, porque Deus na hora certa vai agir, jogando o gigante no chão. É só usar sua fé, se colocar de pé e lutar como Davi lutou. É só você caminhar e atravessar o mar, que você vai cantar como Miriam cantou. Se a muralha está na frente, Deus vai colocar no chão. Ele age como fez pra Josué. Seja um soldado valente e coloque a fé e a ação. Acredite porque Deus contigo é. É por isso que essa luta que você está enfrentando, vai te transformar ainda em um grande vencedor. Porque todo o seu refúgio e fortaleza vem da parte do Senhor. E essas lágrimas que rolam no fundo do seu coração, também vão se transformar em sorrisos, meu irmão. Porque Deus na hora certa vai agir, jogando o gigante no chão. É só usar sua fé, se colocar de pé e lutar como Davi lutou. É só você caminhar e atravessar o mar, que você vai cantar como Miriam cantou. Se a muralha está na frente, Deus vai colocar no chão. Ele age como fez pra Josué. Seja um soldado valente e coloque a fé e a fé em ação. Acredite porque Deus contigo é. É só usar sua fé, se colocar de pé e lutar como Davi lutou. É só você caminhar e atravessar o mar, que você vai cantar como Miriam cantou. Sua vitória é do Senhor. Jesus, o ser supremo e diferente, deixou os céus e glórias, esteve aqui. Ele se fez menor do que os anjos, em forma de homem ele veio nos remir. O principal estava nos seus ombros, os dez mandamentos ele veio resumir. Sua missão como primeiro missionário, era salvar, libertar e redimir. As pessoas sofrem pressão dos fariseus, homens que guardavam sua lei. Mas Jesus não tropeçava em palavras, ele era a lei de Deus. Eles esperavam que o Cristo nascesse em um berço de rainha. Mas enquanto os homens não acreditavam, a Escritura se cumpria. Seus feitos eram extraordinários. Os fatos que os homens nunca viram, cegos enxergando e chorando, Mudos com sua própria voz a Deus louvando. Aleijado endireitando suas pernas Jesus olhava a fila a aumentar As pessoas esperavam o milagre Que só Jesus pode este sonho realizar No auge de sua fama ele estava Quando um dia os homens surpreendeu Foi acordado de blasfêmia contra Deus Sendo ele o próprio Deus Na presença de Pilatos levado E a presença foi a cruz Embora no meio dos ladrões Ninguém brilhou como Jesus 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 Sua história nos comove Expressando este gesto de amor Jesus 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 Quanto mais o tempo passa a gente lembra Que pra sempre és Senhor Me desculpe ímai ... ... Oh, oh Caminhos que trilhei A vida que encontrei Com ela o sofrimento Foi experiência para mim Caminhar sozinho, enfim Descobri que não é bom Eu jamais imaginei A dor da solidão Momentos que vivi E no cenário de dor Encontrei o Salvador Hoje vivo tão feliz Jamais vou me afastar deste amor Meu descanso está na sombra da cruz A cruz de Jesus Eu não quero e não posso variar Vou seguindo sempre sem vacilar Até chegar no céu de luz É, sei que fácil não é Momentos tão ruins Às vezes é preciso Porém, não paro de marchar Sei onde vou chegar Meu destino é o paraíso Eu jamais imaginei A dor da solidão Momentos que vivi E no cenário de dor Encontrei o Salvador Hoje vivo tão feliz Jamais vou me afastar deste amor Meu descanso está na sombra da cruz A cruz de Jesus Eu não quero e não posso parar Vou seguindo sempre sem vacilar Até chegar no céu de luz Jamais vou me afastar deste amor Meu descanso está na sombra da cruz Na cruz de Jesus Eu não quero e não posso parar Vou seguindo sempre sem vacilar Até chegar no céu de luz Até chegar no céu de luz Hoje eu tenho mil motivos Pra cantar Hoje eu tenho mil motivos Pra sorriso Hoje eu tenho Jesus Cristo Em minha vida Já não sou mais um perdido pecador Eu vivia muito triste e amargurada Eu não tinha alegria pra viver Mas Jesus por seu amor Me resgatou Do pecado e do mundo me tirou Hoje eu vivo a louvar meu Salvador Jesus Transformou a minha vida de verdade Hoje eu sei o que é felicidade Porque tenho amor de Deus no coração Jesus Jesus O grande trevo Ele transforma em plena luz Se hoje queres aceitar É o meu Jesus Levante as mãos e glorifique ao Senhor Eu vivia muito triste e amargurada Eu não tinha alegria pra viver Mas Jesus Mas Jesus por seu amor Me resgatou Do pecado e do mundo me tirou Hoje eu vivo a louvar meu Salvador Jesus 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 Transformou a minha vida de verdade Hoje eu sei o que é felicidade Porque tenho amor de Deus no coração Jesus Jesus O grande trevo Ele transforma em plena luz Se hoje queres aceitar É o meu Jesus Levante as mãos e glorifique ao Senhor Hoje eu tenho mil motivos pra cantar O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso entre nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso entre nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar É o mesmo homem que em Jericó fez o cego ver Vejo uma mulher desaparecer Uma incurável hemorragia E lá em Betânia outro milagre Ele operou com facilidade Ressuscitou e já estava morto com quatro dias O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso entre nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar E pelo caminho de São Maria Assim ele fez Curou dez leprosos de uma vez Na enfermidade ele pôs o fim O cortejo fúnebre ele encontrou o pé de um preparador Quando o cachorro mandou levantar O filho da viúva de Nair O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso entre nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar Como ele operou ele continua a operar Por isso que hoje nesse lugar Quem usar a fé vai ver o milagre acontecer Este ambiente está todo cheio da sua glória E ele está enviando agora Vensões pra mim e pra você O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso entre nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar O homem milagroso e maravilhoso está aqui Ele vai fazer com o seu poder todo o mal sair O homem milagroso e maravilhoso está aqui Por isso que hoje em nós está Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar Por isso que eu sinto o poder e glória nesse lugar O homem milagroso e maravilhoso está aqui O homem milagroso e maravilhoso está aqui Em teus olhos vejo sofrimento Em tuas palavras sinto desespero Em cada passo seu, a vontade de quem quer parar Barreiras se levantam pra impedir você passar Em teus olhos vejo sofrimento Em tuas palavras sinto desespero Em cada passo seu, a vontade de quem quer parar Barreiras se levantam pra impedir você passar Mas não fique assim, eu sou refúgio Pare alguém como você, nos meus braços descansa Eu basta visto tudo, saia dessa solidão Sou Jesus teu amigo e nunca vou te abandonar Mas não fique assim, eu sou refúgio Pare alguém como você, nos meus braços descansa Deus basta visto tudo, saia dessa solidão Sou Jesus teu amigo e nunca vou te abandonar Como Jonas entra no barco errado Como Isaías diz, sai de mim que vou perecer Como Daniel na cova dos leões Como Daniel na cova dos leões Tens olhado para os lados Tens olhado para os lados, não vê ninguém pra te socorrer Mas não fique assim, eu sou refúgio Mas não fique assim, eu sou refúgio Mas não fique assim, eu sou refúgio Pare alguém como você, nos meus braços descansa Eu basta visto tudo, saia dessa solidão Sou Jesus teu amigo e nunca vou te abandonar Mas não fique assim, eu sou refúgio Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Lá no Monte Carmelo, este fogo operou Quando Elias fez o fogo, Deus o fogo enviou Mas pra isto acontecer, Elias consertou o altar Se o altar está consertado, fogo nele vai pegar Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Lá no Monte Horebe, este fogo apareceu Moisés se aproximou e no fogo estava Deus Moisés tinha uma chamada e deu ouvidos a voz do Senhor Tens promessa, tens que ter fogo, fogo consumidor Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Vem, tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel No dia de Pentecoste, este fogo a casa encheu Estavam todos reunidos, fogo lá do céu desceu Hoje este mesmo fogo está presente aqui Se estás ligado no céu, fogo vai te atingir Tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Vem, tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Mas tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Sim, tem fogo caindo aqui, fogo santo lá do céu Quem enviou este fogo foi o Deus Emmanuel Eu Amém